Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de uma questão, de uma situação muito interessante. O que acontece? Uma candidata, ela conseguiu por meio de uma liminar, um mandato de segurança, tomar posse no concurso que, entre aspas, ela foi aprovada. Ocorre que se passaram muitos anos, e ela foi exercendo o cargo, foi exercendo o cargo, e se aposentou. E depois da aposentadoria dela, ela foi julgada, o mandato de segurança, a ação dela, e foi julgada improcedente. E, com isso, com a decisão de improcedência, mandou-se cancelar tudo, inclusive a aposentadoria dela. Ela foi recorrendo e chegou até o STJ, e o STJ decidiu pelo seguinte, que, no que diz respeito ao concurso dela, ok, o mérito foi julgado, ok. Mas, com relação à aposentadoria dela, não pode cancelar. Não vai poder cancelar a aposentadoria dessa servidora pública, ou candidata, vamos dizer assim. Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas ficam receosas com essa questão de liminar. Então, você vê, olha o tempo que essa liminar durou. Durou tanto tempo a ponto dela se aposentar primeiro, do que ser julgado o processo dela. E ela se aposentou, e o STJ manteve a aposentadoria dela. Espero ter te informado, ter contribuído aí para o seu conhecimento. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar esse julgado, para você conhecer e estudá-lo. Curta nossos vídeos, se inscreve em nosso canal, compartilhe com seus amigos, e a gente vai estar aqui postando muitas informações sobre concursos públicos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!